A Polónia recusa aceitar as cotas obrigatórias para acolher migrantes estabelecidas pela Europa. Este domingo, o ministro da Justiça polaco culpou o governo anterior e afirmou que se o resultado das eleições da Polónia tivesse sido diferente, tinham-se criado alguns bairros islâmicos no país. Acrescentou ainda que o Partido Liberal do anterior executivo Plataforma Cívica envergonha-se hoje em dia de ter colaborado com os líderes europeus no sistema de cotas. Legenda Adriana Zanotto